Eu sou a mais velha de três irmãs, meus pais são pastores e a minha irmã do meio nasceu com um problema na visão o nome dela é Lígia e desde bebê ela foi desenganada desde bebê o médico disse pra minha mãe que ela tinha glaucoma ela também tinha uma outra doença congênita que não havia cura pela medicina e que dentro do passar do tempo ela ia ficar cega minha mãe com aquele bebê tão bonito, recém-nascido olhou pra aquela criança, olhou pra aquele médico a minha mãe disse a última palavra vem de Deus talvez você já está diante de uma sentença, eu não sei mas eu vim aqui hoje pra contar esse testemunho pra você porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e eu posso falar porque é verdade a minha irmã foi crescendo, passaram-se os anos e nada de ela ficar cega e a gente ficava feliz, né? cada dia, cada ano era uma conquista, não ficava cega mas quando ela fez nove anos de idade aquela doença começou a agravar ela começou a sentir as vistas alteradas queimava, ardia, envermelhava os olhos pra resumir esse testemunho num dia de segunda-feira após muitos dias que ela vinha enfrentando se você quiser sentar, fica à vontade após muitos dias ela enfrentando aquela enfermidade aquele mal-estar minha mãe tinha um culto pra dirigir na casa de uma família espírita e ela vinha orando muito pra que Deus salvasse aquela família pra que Deus estivesse presente naquele culto de uma forma sobrenatural e quando deu assim cinco da tarde minha mãe falou, vamos tomar banho nós vamos chegar mais cedo e nós fomos arrumar e quando a minha irmã tomou banho que ela chegou no quarto ela perdeu a visão simplesmente a visão dela apagou e eu não sei vocês mas na casa de vocês as mulheres são barulhentas são, gente? por lá em casa era só quatro pensa todo mundo gritando e nós gritávamos tanto de desespero e fazia teste e punha o dedo no olho dela e olhava e levava ela no clarão e ela chorava e tremia minha mãe não sabia o que fazer tantos anos atrás naquele tempo ninguém tinha telefone ninguém tinha carro na garagem os ônibus estavam de greve tava tudo cooperando para o sobrenatural ter que entrar sabe que quando tá tudo difícil é aí que fica fácil sabe quando tá tudo fechado é aí que a saída vem do alto tava tudo impossível naquele dia minha mãe fechou a porta da casa pôs ela no colo e disse vamos orar porque a única coisa que nós podemos fazer agora é falar com Deus eu ajoelhei de um lado minha irmã caçula ajoelhou do outro nós começamos a orar o Senhor faz um milagre devolve a visão da Lígia e nós orávamos e orávamos e orávamos tava tão longe parece aquilo parece que a gente não ia conseguir tocar nesse milagre poucas vezes na vida Deus me deu visões e esse dia Deus me deu uma visão eu vi o céu abrindo e uma mão gigante saindo lá de dentro eu falei assim mãe eu tô vendo o céu abrindo eu tô vendo uma mão gigante saindo lá de dentro minha mãe falou mas o que a mão tá fazendo eu falei ela tá assim minha mãe falou assim meu Deus a mão dele tá fechada vamos pedir o Senhor pra estender a mão você já pediu o Senhor pra estender a mão dele pra você você já pediu porque você precisa pedir eu tenho certeza que a mão de Deus tá prontinha esperando você clamar clame clame o Senhor Jesus nessa noite clame ele diante dessa impossibilidade que você só você sabe que você está passando porque quando você clamar e ele estender a mão quando você clamar e ele fizer o milagre ah irmão você vai ficar como quem sonha quando Jesus estendeu sua mão quando ele estendeu sua mão para mim para mim eu era pobre perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim para mim para mim levanta a sua mão para o lado da sua casa agora e peço Senhor estenda as suas mãos sobre a minha casa sobre a minha família passa o teu sangue passa o teu sangue nos umbrais das minhas portas para que praga nenhuma adentre a minha casa hoje estou diante de um Deus que pode todas as coisas e um Deus que faz milagres e nós como igreja do Senhor estamos liberando a unção de milagres e de cura sobre este lugar há um ato profético aqui Senhor e o Senhor é o esperado de honra o Senhor não tem limites o Senhor quebra protocolos e nós ministramos sobre este povo agora a unção do Senhor aleluia creia no milagre de Deus é a sua fé que vai mover a mão de Deus é a sua fé que vai fazer o impossível acontecer nesse lugar nós clamávamos Senhor estenda a sua mão e a minha irmã caçula estava tão cansada de orar ela falou assim não papai do céu não precisa estender a mão não só um dedinho quando ela falou aquilo eu vi a mão de Deus abrir a minha irmã voltou a enxergar você pode aplaudir o rei dos reis apenas um toque e um milagre vai acontecer receber esse toque de Jesus de Deus o rei dos reis o rei dos reis milagre e o rei dos reis E aí